O jogo não permite transmissão ao vivo Não acredito Não deixa Vamos ver qual é esse jogo aí Fala galera do canal Gráfico Bugado, passando na área Exo One, é um jogo tipo de alienismo Não deve ser de combate não, é mais de, tá ligado Parece ser Eu vou testar tudo, já testei o My Friends Pedro Pouco tempo, agora eu vou jogar Esse aqui Jogo para ocasionar ataques epiléticos Em indivíduos que sofrem de epilepsia Fotossensível Eu tive já a epilepsia Escapei dos grosseiros laços da terra e dancei Pelos céus em asas de risonhas E fiz centenas de coisas Sobre as quais você nunca sonhou Terra Telescópios de rádio capturam um sinal extraterrestre Contando planos para a construção de uma sonda interplanetária esférica Vamos ver qual é Estou jogando já, irmão Saber o que eu vou fazer aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá... Que doideira é essa? Olha que jogo louco! Que doideira é essa mano? Que doideira é essa mano? Coisa de maluco né mano? Agora tá voando né? Ah! 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 E aí 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 Boa noite, irmão. 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 Eu não tô entendendo nada, mas é bonito. Voaram com uma esfirra aqui, ó. Isso é uma espaçonave ou uma esfirra, rapazê? Não sei se é porque eu sou gordinho e tudo eu acho que é comida. É o Habibis, tá ligado? Ela vai ser assim, ó. A esfirra sendo entregue. É, irmão. Só assim pra ninguém não roubar a carga, parceira. Esfirra. Esfirra de carne. É, irmão. Moral. Jogo doido, meu irmão. Tô voando tem um tempo já, hein, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caralho, acho que a espirra voando. Não, macho. Caralho. Os caras meio doidos inventando o jogo aí, o jogo doido é esse, mano. Estou voando com a espirra do Habib, gente, porra, caralho, que doideira, mano. Qual é o intuito do jogo, não tem missão, não tem nada, os caras estão fumando, mano. É até bonito se vocês tivessem um bagulho para tu destruir ali, dar um tiro e tal. Não tem nada, mano, só ficar voando, ó maluco, essas ferras aí. Caralho, que doideira, mano. Que doideira, mano. A espirra. Já testei, podia ser um jogo melhor. Está só voando com essa espirra aí, estamos juntos, gráfico bugado. Mais um jogo testado, não foi aprovado por mim. Show. 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 Show.